O processo judicial eletrônico lançado pelo CNJ comemora dois anos de existência com um crescimento de quase 2.000%. Inaugurado em junho de 2011, o processo judicial eletrônico teve um crescimento de aproximadamente 1.803%. O sistema entrou em funcionamento em 31 tribunais, incluindo todos os tribunais regionais do trabalho e os tribunais de justiça de Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio Grande do Sul. O número de unidades que utilizam o sistema hoje é 19 vezes maior do que na data do lançamento do programa. Ao todo está sendo utilizado em mais de 590 varas judiciais. O software foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e contou com a colaboração de diversos tribunais brasileiros. Trata-se de uma ferramenta única para todo o Brasil, que pode ser utilizada na tramitação de todos os tipos de processo, independentemente do ramo da justiça e da instância. Com ele, todos os atos processuais são feitos diretamente em meio eletrônico, sem a necessidade do uso de papel. Um levantamento realizado pelo CNJ aponta que o PJE já tem quase 200 mil usuários ativos, entre juízes, servidores do Poder Judiciário, advogados e peritos. O maior número de usuários está concentrado na justiça trabalhista. Todos os 24 TRTs utilizam o processo judicial eletrônico. Até o final do primeiro semestre, o sistema contabilizava 431.170 processos distribuídos eletronicamente nos 24 TRTs e também nos cinco tribunais de justiça que já aderiram ao sistema. Nos TJs, o processo eletrônico funciona plenamente nas varas de família, de sucessões, cíveis, nos juizados da Fazenda Pública e nos juizados especiais. Até o final de agosto, há perspectiva de implantação do sistema também no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e junto ao Conselho Nacional do Ministério Público.